Para o marketing, que é muito usado hoje, as pessoas falam muito em marketing, a gente tem que usar de verdade o design gráfico, né? Precisa do trabalho de design gráfico, dos desenhos em 3D, e tudo que a gente vai conversar com essa pessoa. E aí eu lembrei de uma poesia de cordel, que foi feita por mim, o Tonho dos Curos também já espalhou aí pelo Brasil, se chama Marketing Nordestino, que diz que essa coisa do marketing não foi inventada pelo americano, e sim pelo nordestino. E começa assim, o marketing foi inventado por um homem do Nordeste, que apesar de não ter estudado, sempre foi um cabra da peste. Inteligente e desenrolado, fabricou prego no Sudeste. Numa cidade religiosa, começou a fabricação, era muito boa de prosa, vendia toda a produção, andava loja por loja, fazendo a divulgação. Pôr ter o nome de Adonia e para as vendas reforçar, pensou em botar um dia seu nome para divulgar. Pregos Adonia, o melhor prego que há. As vendas foram crescendo e Adonia se empolgando, o povo todo vendo e ele só inventando, um dia Padre Helena ia na rua passando, quando avistou um hortidó com Jesus pregado na cruz, e ainda para ser pior, debaixo dos pés de Jesus, uma frase que dava dó. Pregos Adonia, dois mil anos de garantia. Padre ficou irado, passou um sermão em Adonia, chamou de cava safado, disse que ele não podia a imagem de Jesus ter usado. Aí no outro dia o hortidó estava mudado. Tinha a imagem de Jesus com o braço pregado e a outra mão solta da cruz acenando para o lado, e essa frase dos pés de Jesus. Adivinha minha filha em qual mão foi usada o prego Adonia? O Padre chamou o bispo, foram os dois passar o sermão, Adonia ouviu calado e jurou compreensão, chamaram até o delegado para reforçar o carão. Foi outra vez mudado o danado hortidó, porém Jesus não foi usado, pois a cruz estava só, mas tinha uma frase de lado com as letras bem maiores. Se o prego fosse Adonia, o cabra não fugia.